Caio Rossan está perguntando se existe diferença entre o gênero policial e o gênero suspense. Existe, claro que existe. Policial, em geral, tem crime. Suspense tem uma situação perigosa, que pode envolver crime ou não. No suspense, pode haver... Tem alguns livros de suspense que envolvem, sei lá, espionagem, ou envolvem alguém, um roubo, por exemplo. Uma história de um roubo é uma história de suspense, mas não é uma história policial. Policial, em geral, tem um crime e uma investigação, que pode ter um policial ou um detetive ou alguém nessa função. É por isso que é legal ler os livros do gênero, porque aí você sente o que dá para fazer e o que não dá, o que as pessoas costumam fazer ou não. Fora que é um prazer, né? Se você vai escrever num gênero... Eu, por exemplo, gosto muito de policial, né? Faz milhares de anos que eu leio. Eu acho sempre gostoso ler. Leio novos autores, leio autores de várias nacionalidades. Eu acho super divertido ler, porque, como é prazer, eu vou lendo, lendo, lendo. Se eu fosse escrever, eu já teria uma noção do que pode e o que não pode ter no policial, simplesmente por ter lido muito. Eu sugiro muito que, assim, você sabe o que as pessoas estão fazendo, você pode até brincar com o que existe, né? Fazer um negócio um pouquinho diferente para dar uma focadinha no que está muito estabelecido. Obrigado. 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 Obrigado.